Olá, boa tarde. Valdemar Costa Neto e outros investigados da Polícia Federal são ouvidos hoje. Estudo aponta que maioria das mulheres teme assédio no carnaval. Está no Alvo JP agora? O oferecimento? Vestibular online Uniub. É pra chegar chegando. Inscreva-se em uniub.br As audiências de custódia de presos da operação da Polícia Federal, que apura a participação de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado, estão sendo realizadas hoje. Os primeiros depoimentos são do ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, na Superintendência da Polícia Federal no Paraná e do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Marcelo Câmara, no Batalhão da Guarda Presidencial. Na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, está sendo ouvido Valdemar Costa Neto. O depoimento dele foi marcado para começar por volta das três horas da tarde. Militares alvos da investigação também são ouvidos hoje. As audiências ocorrem por videoconferência. Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado teria se dividido em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. Interessados em participar da consulta pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre cigarros eletrônicos do Brasil, tem até hoje para enviar as contribuições. O cidadão poderá opinar sobre o texto da proposta de resolução que prevê a manutenção no Brasil da proibição da fabricação e comercialização destes produtos ao público, prevista desde 2009. A consulta está disponível no portal da agência e a participação social visa ajudar a Anvisa a tomar decisões relativas às políticas públicas em torno dos dispositivos eletrônicos para fumar. Até a última segunda-feira, a Anvisa já havia recebido mais de 7 mil contribuições sobre o tema. Vai começar a folia, mas com ela vem uma grande preocupação, o medo das mulheres serem vítimas de crimes sexuais. Um estudo revelou que a maioria das foliãs temem a situação. Os detalhes da pesquisa, quem traz para a gente é o João Camilo. Oi, João, boa tarde. Oi, Leal, boa tarde para você e para todos. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Locomotiva. O resultado aponta que 7 em cada 10 mulheres sentem medo de sofrer algum tipo de assédio sexual durante as festas de carnaval aqui no país. Metade das mulheres que participaram, então, que participou dessa pesquisa já foi vítima de assédio sexual durante a festividade. E 73% delas têm receio de passar por essa situação pela primeira vez ou até mesmo novamente. Essas proporções são ainda maiores entre as mulheres negras, chegando respectivamente a 52% e 75%. Outro aspecto relevante diz a respeito às campanhas de combate a esse tipo de crime. O que se constatou é que essas ações são tidas como fundamentais para quase todas as entrevistadas. Lembrando que assédio sexual é crime tipificado também no Código Penal, podendo chegar até dois anos de reclusão. E é claro que não custa reforçar que todos nós homens é ideal que respeitamos as leis para que as festas, então, sejam de comemorações para todos. Leal. Muito obrigado, João. Uma boa tarde para você. Minas Gerais iniciou o ano de 2024 com expansão no número de empresas abertas no Estado. A alta foi de 6,56% em janeiro. Os dados são do relatório mensal de registros mercantis da Junta Comercial de Minas Gerais, divulgado hoje. As regiões que mais registraram a abertura de empresas foram Centro-Oeste, Alto Paranaíba e Rio Doce. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Eu sei que você não vai perder. Tchau, até lá.